Que ligadinho na TV Má, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa boa é ter você aí do outro lado da telinha. Se liga só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre o espetáculo Um Príncipe Chamado Exuperri, que acontece hoje aqui em Maceió. Já já temos mais detalhes para você, tá? Que tá aqui ligadinho com a gente. E hoje também é o dia da gestante. Nós vamos ter uma roda de conversa aqui no estúdio Bem legal com várias pessoas sobre esse tema. Então atenção mamães aí, ó. Fiquem bastante atentas. Se cheguem, porque vai ser uma conversa muito legal, muito esclarecedora e com muitas dicas, é claro, pra você. Muita coisa boa e eu conto contigo, tá? Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Má. Seja muito bem-vindo. E você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Má. E tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito, muito obrigada pela sua companhia. Sinta-se em casa, tá? Isso aqui é realmente uma extensão da sua casa. Muito obrigada mesmo, tá? Pelo seu carinho aí do outro lado da telinha. Lembrando sempre das nossas redes sociais. Jamais posso te esquecer. Vai lá, TV Marca 925. No Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Facinho você consegue encontrar os nossos perfis nessas plataformas. E tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa produção. Estamos te esperando, tá? Hoje, né, aqui no estúdio, nós vamos começar o dia sabendo mais um pouco sobre o espetáculo Um Príncipe Chamado Exuperi, que aterriza hoje aqui em Alagoas e fica até o dia 26. Então aí vão ter muitos dias pra vocês poderem assistir. Quem vai contar mais informações pra gente é Abidiz Oliveira. Ele que é ator e produtor também, né? Isso, Abidiz? Exatamente. Espetáculo, muito bom dia. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Eu sou o produtor local do espetáculo. Produtor local. E o espetáculo, Um Príncipe Chamado Exuperi, é da Cia Mútua de Teatro e Animação, da cidade de Itajaí, de Santa Catarina. E eles estão chegando hoje, né, a Alagoas. Eles apresentam hoje, no Teatro Deodoro, às 19h. E amanhã, duas sessões, às 19h e às 20h30. Mas o grupo Maceió não é a única cidade que vai receber o espetáculo. Depois de Maceió, eles vão pra Peneto e São Miguel dos Campos. Que legal. Então o interior também vai poder conferir. Exatamente. O interior também tá sendo agraciado com essa montagem teatral que conta a história do autor do Pequeno Príncipe. Não é do Pequeno Príncipe, né? Não. O espetáculo, ele conta a história do ator do Pequeno Príncipe. Desculpa, do autor da obra, né, do livro Pequeno Príncipe. Uma obra tão famosa mundialmente. Sim. E, assim, o interessante é que o autor do livro, o Exuperi, ele trabalhava, na época, numa companhia de correio aéreo. E ele passou por Alagoas entregando postagens. Sério? Exatamente. Ele passou por Maceió e também por São Miguel dos Campos e por Peneto. Por isso que essas cidades estão sendo... Foram escolhidas. Exatamente. Foram escolhidas. Você sabia disso? Eu não sabia. Amei. Amei saber disso. Até porque é um livro que a gente, no caso do Pequeno Príncipe, né, que é do Exuperi, é um livro que a gente, praticamente, acredito que todo mundo, né, já leu, já teve essa experiência. Ou de apenas, ou de ao menos ler alguma frase, né? Então, não só essa obra, mas eu creio que toda a obra dele é muito boa, né? Exato, exato. E ele trabalhou, assim, durante muito tempo nessa empresa de correio aéreo. E, assim, ele passou por vários continentes. Ele passou pela África, pela Ásia, pela América. E pela América do Sul ele passou muito tempo. Tanto é que ele ficou bastante conhecido em Santa Catarina. Sim. Em Florianópolis, que foi um dos lugares que ele permaneceu também muito. Mas ele conhecia o Brasil. Ele teve essa experiência de conhecer o Brasil naquela época, década de 30, de 20. Vamos falar um pouquinho da estrutura do espetáculo, porque eu estou sabendo que é uma super estrutura, né? Exato, é. É o seguinte, o espetáculo, ele acontece no palco do Teatro Deodoro, hoje e amanhã. E, assim, o grupo, ele está montando uma estrutura que é um hangar de avião. Então, o público assiste todo o espetáculo dentro desse hangar. E, assim, eles usam, para contar a história da vida do Exu Perri, eles usam teatro de bonecos e teatro de animação. E o bom é que todas as sessões, elas vão ter intérprete de Libras. Então, assim, aquela pessoa que é surda pode ir para o espetáculo, que é garantido que ela vai assistir e vai entender, porque tem lá essa acessibilidade, que é o intérprete de Libras em todas as sessões. A acessibilidade, né? Esse que é o nome, isso é muito bom. Há quanto tempo o espetáculo está aí em cartaz, está viajando? O espetáculo, ele tem, eu acho, muito, por volta de uns 5, 6 anos ou mais. Já tem 5 anos, né, no cartaz. Exato, é. Eles já rodaram em muitos países e já passaram por vários países da América do Sul, já foram para a Europa com esse espetáculo também. E, assim, e o bom de hoje e amanhã, que é tudo gratuito, ninguém paga nada. Nossa, que coisa boa, gente. Agora, é preciso chegar com uma hora de antecedência. Então, assim, hoje, por exemplo, o espetáculo é às 19 horas, os ingressos vão ser entregues às 18. Amanhã, 19 horas, também às 18 e 20 e 30, quem estiver interessado nessa sessão de 20 e 30, chega às 19 e 30, porque é quando vai ser distribuído os ingressos. Começam a ser distribuídos os ingressos, né? Além disso, tem um workshop, né? O que é o workshop, né? Que vai ser amanhã, às 10 e meia da manhã, no Teatro Deodoro, é aberto também o workshop. Eles vão mostrar como foi montado esse hangar, como foi construído, como foi feita a pesquisa da vida do Esuperi, como é feita a manipulação dos bonecos, como é feito o teatro de animação que eles apresentam durante o espetáculo. Mostrando um pouquinho dos bastidores, né? É, vai mostrar justamente um pouco desses, dos bastidores do espetáculo. Então, assim, é imperdível. As apresentações e esse workshop também vão ser repetidas na cidade de Penedo e na cidade de São Miguel dos Campos. Então, toda a programação que está sendo aqui vai ser igual a... Também nessas cidades. Exato, nessas cidades. E tudo de graça. Tudo de graça, que é melhor ainda. A gente tem um videozinho, vamos lá, vamos conferir junto com o pessoal de casa. Vamos lá. Vamos conferir. Vamos conferir. Essa é uma certa experiência, né? Essa mistura, assim. Exato. Você tem ator, você tem ali os bonecos, né? Ator, boneco, animação, teatro de sombra. Exato. É uma experiência para o público, principalmente. A ideia é essa mesmo, de proporcionar essas experiências múltiplas para o pessoal. Além da pessoa entrar em contato com a vida do autor do Pequeno Príncipe, tem também esse contato com esse teatro, né? Que é bem singular, né? Que é teatro de boneco, teatro de sombras, entendeu? Teatro de animação. E é bem enriquecedor para quem for, com certeza, é um lindo espetáculo, um lindo espetáculo. Com certeza. Olha só, gente, coisa linda. Então, o espetáculo está aí, ó, aqui em Maceió, a partir de hoje, contando a história do autor do livro, né? O Pequeno Príncipe, esse livro que é bastante conhecido aí, né? Por todo mundo. Vamos lá. Vamos trabalhar o inglês. Vai, Abides. O francês. É o francês, o francês. Eu vou tentar. Vai. É Antoni Sainte-Exupery. Antoni Sainte-Exupery. E uma coisa importante, o espetáculo, ele tem patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio da Petrobras, e é uma realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal. E aqui em Maceió, está tendo o apoio da Diretoria de Teatros de Alagoas, a Diteal. Diteal. Muito bem. Então, vamos reforçar? Vamos reforçar. Para o pessoal de casa, datas aqui em Alagoas e horários para a galera comparecer. Hoje, às 19h, no Teatro Deodoro, os ingressos serão entregues às 18h. Sim. Amanhã, novamente, no Teatro Deodoro, às 19h, os ingressos entregues às 18h. E às 20h30, os ingressos entregues às 19h30. Então, assim, tudo gratuito. Só repetindo, hoje, gente, imperdível. 19h no Teatro Deodoro e amanhã, duas sessões. 19h e 20h30. E 20h30. Tudo gratuito. E no interior? No interior, em Penedo, na semana que vem. E em São Miguel, no final de semana, dia 24 e 25. Muito bem. Então, atenção, Penedo e São Miguel. Vocês também vão poder comparecer. Também vão poder prestigiar e aprender mais sobre a vida de Exupery com esse espetáculo. Muito obrigada, Abidice. Obrigado a vocês. Muito bom mesmo ter vocês aqui. Parabéns por trazer esse espetáculo. Que coisa boa é ver a nossa cultura aí, né? Enfim, sendo bastante aberta pelo pessoal. Com certeza. Obrigada. Uma oportunidade mesmo. Obrigada. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o Dia da Gestante, que é comemorado hoje. E aí vai ter uma roda de conversa bem legal. Volto já, já. E aí vai ter uma roda. E aí vai ter uma roda.